Música Pela classificação Hoje foi na emoção, eu queria saber como é que estava o coração ali nesse segundo tempo Depois que a equipe do Retro conseguiu a virada E aí no finalzinho de novo o Alisson aí resolvendo para a equipe do ABC Como é que estava o coração nesse segundo tempo inteiro, nos dois momentos Tanto quando o Retro virou e depois quando o Alisson aí conseguiu virar de novo e trazer a vitória Bom, é... A gente tinha feito um pacto de fazer o melhor jogo em casa A gente, uma vez que lá no jogo de ida, nós fizemos o melhor jogo fora de casa A nível de estratégia A estratégia lá foi você jogar marcando muito forte e minar o adversário Hoje a estratégia era pressionar o adversário o tempo todo no primeiro tempo E fazer o placar no primeiro tempo E a gente fez, acredito eu, até acompanhando aí série C, série B do Campeonato Brasileiro O primeiro tempo que o ABC fez hoje Ele serve de muita coisa para quem gosta do futebol bem jogado, né? De um padrão, de um time que atacou muito pelos lados Que teve jogadas de envolvimento por dentro Uma vez que ele jogava com a linha um pouco alta A gente poderia ter feito o placar, né? Ter definido o jogo no primeiro tempo Então a gente fez o primeiro tempo beirando a perfeição Aí no final começaram os problemas, né? Tivemos uma pancada do Alan Dias muito forte Ele tomou uma pancada que provavelmente nem voltaria Mas ele pediu para voltar para tentar E nessa volta do segundo tempo que eu também combinei com eles Que se era possível repetirmos ou melhorarmos a performance Eles falaram que sim Só que isso não aconteceu A gente voltou para o segundo tempo com três ou quatro peças Diferentes daquilo que estava feito no primeiro E isso, né? O time deles foram ganhando terreno Aí houve ali umas infelicidades, né? Que causaram os gols do Retro Mas a gente estava muito tranquilo, viu? Por quê? Porque a gente trabalha muito forte Eu estou aqui há cinco meses trabalhando com essa rapaziada E eu sei, né? Hoje o Denner fez um gol muito importante Ele não foi nem para a viagem no último fim de semana Mas ele fez uma semana muito boa O Pedro Paulo, goleiro Ele fez uma semana ótima Até nível de defesa de pênalti Fantástica Então eu fui e relacionei para esse jogo De acordo com essa semana E aí acabou que deu no que deu Quando a gente precisou de usar aqueles atletas Que fizeram uma boa semana Eles foram muito felizes E corrigiram as infelicidades Que nós havíamos tido E eu agradeço muito a eles Ao grupo A Deus também, né? Pela forma que a gente conduz o trabalho O nosso ambiente aqui Ele é o melhor possível Ele está pulverizado hoje Eu digo a vocês hoje Nosso ambiente ele é fantástico E seria uma injustiça muito grande Pelo todo, né? Pelo campeonato Por tudo que a gente apresentou Pelo primeiro tempo É fantástico Fantástico O primeiro tempo hoje no ABC Foi uma aula de futebol O time jogando pelos lados Triangulando O time jogando por dentro Com combinações Com aproximações E infelizmente A bola relutou em não entrar O juiz relutou em não dar um pênalti E etc Mas a gente foi E depois da virada Tínhamos essa certeza Do que tudo que nós estamos trabalhando Aqui no dia a dia Eu confio muito no grupo Nesses rapazes aí Eles confiam muito em mim também Muito Existe uma reciprocidade E isso foi determinante Para que aqueles que entrassem Pudessem fazer a diferença E levar o ABC aí A uma classificação maravilhosa Me lembrou até o jogo Um pouco do Na emoção Do jogo da Chapecoense Que ninguém esperava Depois que tomou o 2x1 ali Muitos não esperavam Mas a gente sabia O que nós estamos fazendo aqui É possível reverter Várias situações E hoje não foi diferente E eu parabenizo aí Todo o grupo Toda a torcida do ABC Por essa classificação Que foi muito importante Nessa caminhada aí Roum a sair Dessa divisão Tão indesejada por todos Moacir O que é que fica de lição Desses dois jogos Contra o Retro Que você vai querer aplicar Agora contra o 4 de julho E se vitórias como a de hoje Virada e tudo mais Superação São jogos que Deixam a casca mais grossa Para conseguir o acesso Não Eu vou falar para você A classificação Das quatro equipes Do nosso grupo Já mostra a casca A casca já está criada Né A gente teve duas vitórias Sobre o Arque Rival Que hoje classificou Nós tivemos duas vitórias Sobre o Campinense Que hoje classificou E tivemos dois revés Contra o quarto colocado Que é o Floresta Que tirou Um dos clubes Que estavam mais postulantes Que era a Gio Azerense Então isso mostra muito O que é esse campeonato Esse campeonato aí Ele não tem Nenhum tipo de Tem O que tem é isso aí Entrega Organização Você colocando A alma e o coração Em cima de organização E de um planejamento É possível sair da Série D Mas se não colocar Você não sai nunca Vide Vide RB Bragantino Ele disputou duas vezes A Série D E não subiu Gastando Uma Tendo uma folha Exorbitante Aí depois fez a fusão E aí sim Veio o acesso E hoje está Mas Via Série D Não teve acesso não Só que hoje Poucos clubes Tem a potência financeira Que tem isso Para fazer tais Fusões Mas É um campeonato Que Traz aí Todos esses contornos aí Mas hoje é dia Da gente sabe o que É dia da gente comemorar É dia da gente Fazer valer A mística da frasqueira É os jogadores Realmente muito Muito felizes É incontidos Ali na sua É Exaltando né O trabalho Do companheiro De um do outro E isso é um grupo né Quando um tem uma infelicidade Você tem que Se desdobrar Para cobrir aquela infelicidade E foi isso que aconteceu hoje E a gente está Todos Todos Torcedores Imprensa Dirigentes De parabéns Aí Por essa classificação Como assim A minha pergunta é o seguinte Eu queria saber O primeiro tempo A ABC Realmente foi um dos melhores Em termos de estatística Foram 12 finalizações Seis delas No gol Quer dizer O goleiro precisou fazer Alguma intervenção E no segundo tempo Vocês só finalizaram Três vezes Duas vezes A bola entrou O que foi determinante Para que o ABC Tivesse essa queda De produção No segundo tempo Não Se você tiver A receita Do futebol Os porquês Do futebol Né Eles são Vários né Ninguém Trabalha Para Para não ter Um bom rendimento Né E no vestiário A gente combinou isso Que voltaríamos Do meio Da mesma forma Ou mais forte Só que aí houve A lesão de Alan Dias Aí houve N outros fatores Né Que internamente A gente busca ali A gente sabe que Dois, três jogadores Quatro Não voltaram Com aquela mesma Aquele ímpeto Do primeiro tempo Então isso Faz com que a equipe Adversária Cresça Ele abriu Três atacantes Ele não tinha Outra opção né Até mesmo porque O primeiro tempo Discordo até de você Não foi muito bom não Ele foi excepcional É um primeiro tempo Que pra mim É aula de futebol Pra quem gosta De um futebol Bem jogado Pra quem gosta De um time Que marca forte Que sai Em amplitude Que tem envolvimento Por dentro Que tem interangulação Que tem finalização Né Então a gente Praticou tudo isso Hoje praticou tudo isso Então até mesmo aquilo Quem gosta de padrão Né Hoje é o padrão ABC Que a gente trabalha A semana inteira Né A gente trabalha isso É uma equipe Que marque forte E que saia Em velocidade E que tenha objetividade E que funcionou né Hoje funcionou Bem Na primeira etapa Ali O meia construindo bem Os volantes marcando E dando fluência Os laterais Apoiando forte Marcando forte Né E o centroavante Fazendo gol Então a gente Tá muito feliz Com aquilo que se viu E agora é preparar E comemorar hoje E a partir de De amanhã cedo Já pensar no 4 de julho Que é uma equipe Que também Essa equipe Foi um tiratema hoje né Que teve dois amistosos E um jogo lá Foram três empates Hoje era o tiratema A gente levou a melhor Agora 4 de julho Na verdade Ele teve um percalço aí Que ele fez o segundo gol aqui E tirou o ABC Da Da Copa do Nordeste Então agora é um tiratema Bom aí Espero que a gente tenha A mesma felicidade Que tivemos hoje Valeu